Boa tarde. Boa tarde, Adriana, como é que está? Queria-lhe agradecer por ter ajudado-me na minha... Com todo o gosto, o prazer é do nosso município. Sim, sim, muito obrigada. E lá acho que nós chegamos em geral. Há se for de se sentar. E obrigado pela visita. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Temos aqui a Miss São Jorge, Miss Açores, Miss Portuguesa, finalista. E Miss Turismo, salvo erro. Miss Turismo, desculpa, não é? Que foi representada aqui o Conselho e São Jorge também. Naturalmente. O município também, durante esse tempo, apoiou no sentido da grande promoção, também salvo erro em algumas ajudas. O que é que tem a dizer, a prazer dizer, sobre esse Juliano, que foi representada ao fim e ao cabo, um pouco de tudo, agradecer a São Jorge e do Conselho? Muito bem. Antes de mais, agradecer a vossa presença, em particular a Juliana. Acho que ela simboliza uma coisa que tem que ser muito difundida e falada entre nós na Célia de São Jorge, que é a coragem das pessoas de abraçarem um sonho, de procurarem melhorar a sua vida, mas também, e no caso em específico, eu penso que a Juliana hoje é um embaixador do nosso Conselho e, naturalmente, da nossa ilha. E, portanto, eu sou desse facto. Hoje fizemos algo muito interessante, que foi, e ela vai-me permitir essa palavra, que foi o casamento da Juliana, não o casamento com uma pessoa, mas o casamento com um lugar, que foi o casamento da Juliana com o Fajé dos Cubos, dizia eu, uma Fajé que, neste momento, está a ser também muito divulgada e que também é um exemplo para as outras Fajenas da Ilha de São Jorge e, portanto, isso é um exemplo que, realmente, a nossa ilha e também, em particular, o Conselho da Calheta tem, neste momento, uma visibilidade muito grande e que há muitas coisas boas na nossa terra e, portanto, nós temos que ser capazes, nós, entidades, nós que dirigimos e que estamos à frente das instituições públicas, mas também as pessoas em privadas, de reconhecer esse valor porque isso é o futuro da nossa terra. Aproveitar-me, reconhecendo, não é, o município aqui, além de ter feito o futuramento, não é, o que é que se pode fazer mais ainda para os jovens dessa terra? Se tem algum plano para futuro sobre os jovens que necessitem uma solução também futuramente para o Sr. José? Com certeza. Nós vivemos, na última década e também nos últimos quatro anos, naturalmente, uma situação financeira muito complicada na autarquia da Calheta. Felizmente, e fruto também das iniciativas que a atual presidência da Câmara da Calheta tem, nós estamos a superar essa situação e vai-nos permitir, num futuro muito breve, realmente aquilher outras situações. Eu penso que há, sobretudo, na área do turismo, na área da construção civil, na área das empresas de natureza, viradas para o pedestrianismo, para a observação de cetáceos, para o mergulho, inclusivamente para a restauração, que será um ponto fundamental para o turismo na ilha de São Jorge, existe muitas oportunidades de emprego. E, portanto, aquilo que eu costumo sempre dizer, e digo à Juliana, e digo a pessoas de idade dela, é que nós também temos que, em tempo certo, saber olhar qual é a perspectiva do futuro. E a perspectiva do futuro, para além da agropecuária, que vai ser sempre um vetor fundamental na economia georgense, também passa por aí. E, portanto, quem quiser dedicar, e a Juliana penso que vai, neste momento, ingressar na universidade e vai ter um curso associado ao turismo, ao ambiente e ao território, eu penso que o desenvolvimento de São Jorge passa muito por aí, mas tem que se ter sempre em atenção a uma coisa, nós temos recursos excepcionais e que são únicos no contexto açoriano e também alguns até no contexto mundial, e nós temos que ser capazes de potenciar esses recursos e torná-los em potencialidades para o nosso território e em empregos para os nossos jovens. Sendo presente de Junta, naquele ano que foi, não é? Quando falava nestes setores que futuramente nos está a aparecer à porta, havia críticos que nem acreditavam nem imaginavam que a boa colheita, para me chamar-se, me permite, que estão a chegar, não é? E que se tem que ter uma solução. Sente-se satisfeito de ter tido a razão há quatro anos atrás, há oito, de falar à população ou aos seus amigos, ao dia-a-dia, e que havia e que futuramente poderia acontecer, não é? Esse turismo, o desenvolvimento dos concelhos, que ia ser isso, não é? Hoje em dia, como é que se sente? O que é que essas pessoas lhe falam no dia-a-dia já? Se tinha razão? Como é que foi? Se, oh, desculpe, desculpa porque afinal não tinha razão, não tinha. Não sei se está a perceber, desculpe, claro. O que é que tem a dizer sobre isso também? Eu sinto-me, sobretudo, sobretudo, enaltecido pelo seguinte, há um trabalho que foi feito ao longo das últimas, mais de dez anos, na minha pessoa, oito anos Presidente de Junta, atual Presidente da Câmara da Querida, já há quatro, e que acho que começa a ser reconhecido por todos, que assim, nós não nos basta ter recursos, a gente tem que transformar esses recursos em produtos. E assim, tudo o que se pode traduzir em emprego, tudo o que se pode traduzir na qualificação do nosso território tem que ser aproveitado. E assim, o caso específico, por exemplo, neste momento, da Câmara Municipal da Calheta ter lançado uma marca, que é a Calheta, Município Capital das Fajãs, está começando a dar os seus frutos, não só ao nível da visibilidade, mas também a nível do entendimento que as entidades, nomeadamente o Governo, percebem que nós temos que fazer investimentos nessa área. As Fajãs, por exemplo, noutra época, no tempo dos nossos avós, bisavós, tem uma ocupação funcional muito diferente. Hoje, sobretudo, são lugares de veraneio e lugares das pessoas visitarem. E, portanto, é nesse contexto que nós temos insistido, e felizmente que as pessoas reconhecem, os partidos políticos, até já os encartados a falar de planos integrados, muitos deputados e muitos governantes locais e regionais reconhecem isso, estabelece-se planos, e, portanto, a altura é de nós pôrmos em prática esses planos e essas ideias, e de chamarmos os nossos jovens para gerir muitos desses espaços, porque existe essa possibilidade, e eu faço votos, e a Lágea será, se continuar a ser Presidente do Município da Creta, será um dos meus grandes desideratos, no sentido do meu trabalho futuro, para que eles possam voltar. E a Lágea, eu ainda há poucos dias falava com uma pessoa conhecida, amiga, de longa data, e que eu incentivei durante muitos anos a dedicar-se, por exemplo, a essas coisas do turismo de aventura, e hoje a sua empresa é um sucesso. E tenho uma firme certeza que outros, se souberem dedicar, se souberem cultivar os produtos que temos de qualidade, se souberem ver que a natureza é o nosso futuro, é o nosso futuro, a parte da agropecuária, vão ter muito sucesso, sempre com uma coisa em mente. Os serviços que a gente presta, aquilo que a gente dá às pessoas, têm que ser de qualidade. Não basta ter coisas de qualidade, é preciso depois apresentá-las com qualidade. A gente não basta dizer que tem um peixe muito bom, a gente tem que saber apresentar o peixe. A gente não basta dizer que temos um percurso pedestre, que vai desembocar numa fajã, ou que tem uma paisagem maravilhosa. Não, a gente tem que o saber cuidar e tem que o saber apresentar. E acho que a questão fundamental é sobretudo essa, e também me faz um pouco de impressão, e digo isso até com uma certa mágoa, que as pessoas, por vezes, não vejam essa potencialidade que a Ilha de São Jorge tem, que realmente tem, e isso está testado, sobretudo, naqueles que nos visitam e que sistematicamente reconhecem esse potencial. Sr. Presidente, agora, vamos passar aqui à Juliana, porque o Sr. tem um grande problema, um grande problema nos fãs da Juliana. Afinal, Juliana, o casamento não é com ninguém, é assim que as fãs já disse. Mas, caso com o fãs já descubro, já é específico. Pronto, Sr. Presidente, se não, temos um grande problema. Juliana, hoje, vens cá a punitivo, não é? Falar com o Sr. Presidente, agradecer, não é? Por algo que o município também teve a ver, não é? Por um bom sucesso, por uma parceria, enfim, de ajuda. Vieste cá, então, no sentido, que é de agradecer ao Sr. Presidente, o que é que viste fazer cá hoje? Quím-lhe agradecer por tudo, desde o financiamento, que foi muito importante para mim, senão, supostamente, nem sequer ia lá esta experiência, e posso garantir que fiz tudo para promover a nossa ilha, desde apresentar o queijo, que eles não sabiam que era dos melhores do mundo. Muito bem. O atum, as fajãs, eu até disse que a espécie era tradicional, e ela, a espécie de que eu? A espécie. O bolso. O bolso, mas não valeu a pena. Mas pronto, fiz o melhor para promover a nossa ilha, e agradeço-me muito. Do teu interesse como jovem, ao Sr. Presidente, não há nada a me perguntar, é que me representa o povo. Uma pergunta, o que tu queres fazer a ele? Uma coisa, o bom desenvolvimento de conselho, algo que tu queres fazer ao Sr. Presidente, não é? O Sr. Presidente, acha que cumpriu o seu dever como Presidente da Câmara Municipal da Caleta? Muito bem. É uma pergunta muito objetiva, e da minha parte, muito simples de responder. Eu já há 12 anos que sou autarca, já há pouco mencionei isso, já fui Presidente de 28 anos e atualmente mais 4 na Câmara Municipal. Nunca me apresentei às pessoas com promessas, apresentei-me sempre com compromissos válidos, e o compromisso que nós tínhamos à atual Presidência da Câmara para este mandato era voltar a repor a estabilidade ou se preferir a saúde financeira desta autarquia para que num futuro próximo fosse possível fazer investimentos que são estruturantes e que, por um lado, vão melhorar a qualidade de vida das pessoas, nomeadamente no que diz respeito à recorça relativa e à qualidade e à quantidade de água, por outro lado, a potenciar os recursos que têm. A questão da estabilidade da saúde financeira está amplamente cumprida, aliás, até eventualmente posso dizer isso com muita tranquilidade, acima daquilo que nós tínhamos em expectativa quando entramos na Câmara e, portanto, sinto-me muito realizado, sinto-me muito tranquilo em relação ao trabalho que foi feito por mim e pelo seu vice-presidente o António Aguiar e estamos certos que os desafios que se seguem são mais aliciantes. Também tenho consciência de que hoje a Câmara vai ser mais fácil de gerir, mas também vai ser mais exigente porque nós temos em carteira uma série de investimentos que vai ser muito interessante não só para a sede do Conselho mas todas as freguesias do nosso Conselho e aí continuo a dizer e insistir nesse aspecto. Quando se tem tantos recursos nós temos todos autarquias locais, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e de mais entidades de governo que gerem o território e naturalmente cada um de nós individualmente temos que ser capazes e se calhar não fomos durante as últimas décadas temos que ser capazes de retirar o proveito deles aliás, em primeira instância sempre aqueles que vivem cá. Dá quatro anos para cá não é? Como jovem. Qual é o ponto que tu achas que o Conselho da Calheta desenvolveu mais? Penso que o Conselho da Calheta tem investido muito no turismo que é um fator muito importante que há na Anacelha que tem de ser muito mais aproveitado e isso depende não só dos presentes atuais como da geração futura porque nós é que temos de fazer os possíveis para promover tudo o que temos de bom para oferecer. São Jorge entre os nove mil a oito mil e tal peço desculpa se me enganem nos números da população estamos a falar de dez milhões e tal no continente Juliana Fagundes representa e vai sim a finalista Eu acho que é muito bom mas sobretudo simboliza uma coisa e significa algo muito importante é que a Ilha de São Jorge o Conselho da Calheta e o Conselho das Velas porque nós temos sempre que lembrar que a Ilha de São Jorge são 60 quilómetros e são 11 freguesis e são como o Valdemar disse muito bem pouco mais se calhar nem sequer 9 mil pessoas tem muita coisa de boa para oferecer ao mundo e quando nós temos tanta qualidade tanta diversidade tanta gente afável tanta paisagem tanto mar nós temos que saber elevar-nos em relação a isso e sobretudo não é só elevar-nos temos que nos distinguir com qualidade e é isso que também tem faltado à Ilha de São Jorge e eu acho que o futuro nos vai trazer isso e eu acho que as nossas pessoas às vezes podem levar mais um dia mais um ano mais um mês mas acho que a geração da Juliana os pais dela têm essa responsabilidade que no fundo é uma responsabilidade coletiva e quando nós formos capazes de entender isso vamos estar num patamar muito elevado quanto ao casamento que as vaginas é para o resto da vida é um orgulho é um orgulho também para mim foi um orgulho que se vê-la tudo de bom e que voltassem a jogar um dia para nos para controlar o nosso desenvolvimento mas foi muito tudo agora a sair muito obrigado e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri